Bom, todo mundo conhece a Tutitanto, eles são importadores e também são fabricantes de camisas. Olha, uma camisaria que tá aí muito tempo no mercado e o preço que eles estão praticando é realmente excelente. Você compra aqui um mínimo de seis peças, mas vale a pena, porque a variedade, a qualidade dos produtos e o preço é imperdível, né gente? Eu vou começar, vamos começar com as camisas aqui? Essas camisas têm vários modelos diferentes. Quantos modelos são ao todo, hein? Mais de 88 modelos, tá? A última vez que eu contou, disse que tinha 88. Tá certo. Tem com bolso, tem com dois bolsos, tem com um colarinho diferente, tem com pala, sem pala, tem vários modelos diferentes. Agora, a camisa mais barata sai por quanto? R$6,95. E a mais cara? R$12,95. Nossa, que cara! Nossa! R$12,95, tricoline, fio 40, são mais de 80 modelos. Pra cá, ó, xadrezinha, não dá, né gente? Você tem que, ó, viscose, bem gostosa, fresquinha, algodão, a mais cara nas camisas, R$12,95. Lembrando, o mínimo de seis peças aqui na Tutitanto. Fabricante também, importador que traz a seda pra você de primeiro casulo. Olha só, botões combinando com a camisa, eles fazem realmente um trabalho bem caprichado. Deixa eu mostrar esse modelo aqui também. Esse é em canvas, né? Olha só, botãozinho, tudo no lugar, um belo acabamento, etiqueta nas costas. Vamos lá, ele tá pedindo pra eu encerrar, vamos encerrar então a promoção aqui na sexta-feira. Eles ficam de segunda a sexta aqui, qual horário? Das 8h às 17h30 e ao sábado das 8h às 13h. Rua Oriente, 368 no Brasil, outro? Marculina, 755. Telefone, rapidinho. 608-4672. 230-8600. Em ritmo de carnaval, Tutitanto, o preço lá embaixo em seis peças é pra correr. E levar muito. Vem buscar.